Tá vendo aí galera, o pessoal que vem aí da Ayrton Senna Aí eles vão entrar aqui também, aí o daqui vai entrar pra lá E aí acaba dando uma travada Aí tem um semáforo ali na frente Vai dar duas e meia agora? Ponte do Tatuapé galera, aqui Ponte do Tatuapé 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 Tá vendo aí galera, o pessoal que vem da Marginal ali também Entra aqui, lá direito, aquele lá direito lá É mais esse semáforo aqui pessoal Abriu ele, passou ele Tem trânsito, mas vai embora Mas esse é o fervo galera, aí Do lado de fora a fora E o IPVA hein galera Doriana aumentou o IPVA Quer ser presidente do Brasil ainda Imagina se ele fosse presidente do Brasil Se nós não estava lascado Se nós não estava lascado galera Aí é mais aqui galera Se passar essa quebrada aqui Eu dei certo, eu vou mudar de faixa Ele acelerou a galera Aí você viu onde ele foi entrar na frente do caminhão?